Cara, eu fico chocada com a hipocrisia de alguns empresários. Ontem, vários empresários e banqueiros se reuniram com o Lula. Almoçaram com o Lula. Almoçaram com o cara mais corrupto da história desse país. Um condenado. Que foi descondenado agora, mas não inocentado. Eu anotei algumas falas aqui do Lula pra vocês verem como ele ama, só que não. A classe média alta, a classe média. Como ele ama os banqueiros, só que não. E como esse almoço deve ter sido recheado de hipocrisia, né? De troca de interesses. Porque eu falo que atualmente pra você apoiar o Lula, você deve ter algum interesse que envolva isso aqui pra votar num cara como o Lula. E esses empresários, eles têm muito a ganhar com isso, né? Ganharam muito durante o governo Lula. Banqueiros também, né? Os bancos estão pé da vida. Com o Pits, por exemplo, que tirou aí bilhões deles que o povo brasileiro tinha que pagar, né? Olha só. O Lula, ele já falou em reverter a privatização, as privatizações, né? Revogar aí a reforma trabalhista. Acabar com o teto de gastos. Tô com as coisas anotadas aqui. Falou em taxar as grandes fortunas. E isso vai fazer com que se percam empregos, né? Se gere menos produção de empregos. E menos investimentos também pro país. Todas essas medidas aí que ele tá propondo. Dizem que a classe média consome demais. E que uma TV por casa já tava bom. Que mais de uma TV pra quê? Não tem necessidade de tanto luxo. E aí, eu lembrando, relembrando essas falas, né? Do Lula, me pergunto. O que esses empresários, esses banqueiros. Ah, chamou um banqueiro também de imbecil. Agora que eu lembrei. Teriam pra falar com o Lula. O quê, né? Isso me faz chegar a uma conclusão. Que esses empresários, eles não tão nem aí. Enchem a boca pra falar que o povo, que são a favor das minorias e tal. Não tão nem aí pro povo. Então, se eles estivessem aí, eles doariam os bilhões que eles têm, né? Tipo a Luisa Trajano, da Magazine. Tá pra não ser mulher mais hipócrita que essa. Doaria aí a sua fortuna pra salvar a vida dos outros, né? Deixar que os outros mais pobres se enriqueçam. Apoiariam um presidente que é a favor da privatização, né? Que vai ajudar no avanço em várias coisas, em vários aspectos. O país, reforma trabalhista, que trouxe mais emprego pro país. E eles apoiariam um candidato que tivesse pautas liberais, né? Porque só com pautas liberais que a gente consegue um país mais liberal. Mas não. Apoia um cara que quer centralizar o poder na mão do Estado. Que quer cada vez mais Estado. Que enche a boca pra destilar ódio contra empresário, contra empreendedor. Isso mostra como eles não estão nem aí pro povo. Porque se eles estivessem aí pro povo, né? Eles não apoiariam essas coisas. Eles estão preocupados com o bolso deles. Ah, lucraram mais no governo do PT, né? O PT dava as suas regalias aí pra eles. Aí tudo bem. Pode ferrar a vida do brasileiro à vontade. Eu tendo dinheiro no meu bolso, eu lucrando bastante, tá tudo certo. Pra você ver como esses que se dizem a favor das minorias, né? São os primeiros a estar nem aí pra essas minorias. São os primeiros a encher os bolsos de dinheiro. E a defender o errado. Cara, sério. Se eu estivesse nesse almoço, eu ia vomitar. Porque a hipocrisia impera.